É o Maranhão Junino, arco-íris no cangaço de Coelho Neto. Maranhão Junino correndo aqui no Dinastia Mônico Santos. Em Caxias. São 10 mil reais em prêmios aqui. As quadrilhas serão premiadas pelo Governo Municipal, em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Maranhão. Maranhão Junino. 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 Amém. 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 Este ano, mais de 34 mil reais em prêmios, a premiação para as quadrilhas este ano, valorização do governo municipal, da prefeitura municipal de Caxias.